Eu acho que a gente deve ser mais tranquilo dessa vez. Droga! Boa! 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 Quando fala que o Luciano não está brincando. Eu não estou brincando mesmo. Vamos ver se vai. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Como você está? Aqui está o Luciano. Eu não estou brincando. Um, dois, dois. Tem outro. Tô falando, galera. Tá jogando muito de M6, velho. MG6, né, na verdade. Olha lá o MG6, muita gente. Ele mirou pra lá, ó. Tô vendo. É, bote. Ainda bem que não, não brecou, mano. Isso aqui embaixo. Cadê? É, boteco. É, boteco. É, boteco. É, boteco. É, boteco. É, boteco. Mas, esse MGzinha, né. Que é essa S6 aqui, ó. 1.4 e MG-6 fechou. Estão atirando aqui ó. Estão atirando aqui ó. O que é burado? O que é burado? O que é burado? Eu já fiz um game 4 aqui. Eu tenho certeza que a gente vai jogar um game 4 também. Quem quer ir na frente? Eu estou fazendo isso. Próximo dia, preparo para baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês tiverem que pode confiar nela, os caras estão viciados. Jogando aí com esse maluco aí. Não sei qual o nome dele, porque está em japonês aí, mas... E tem aí a... Essa paradinha aqui do Young, né? Do Farlight, quem joga Farlight sabe o que eu estou falando. E tem um refrigerantezinho para ele... Olha lá, tomou. Fica mais rápido. Para mim é o Young do Farlight. E é isso, galera. Gostou? Está ligado? Estamos juntos. Deixa aquele like lá. Fui.